São as santas escrituras que nos contam de Jesus O qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz Pra nos dar eterna vida, até a morte se humilhou Tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou Mas nunca mais será ouvido outro conto de amor Que converta o perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação E sobre a cruz foi derramado o seu sangue remendor Numa lança transpassaram, foi ao lado do Senhor Suas mãos e pés pregaram como escravos sobre a cruz Tudo isso me contaram da bondade de Jesus Mas nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor que converta o perdido E rebelde pecador como o santo evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Eu quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação estou fluindo desse conto de amor Do juiz eu fui liberto da condenação da dor Pela Bíblia estou bem certo Que Jesus é o salvador mas nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor que converta o perdido E rebelde pecador como o santo evangelho E rebelde pecador como o santo evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Mas nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor que converta o perdido E rebelde pecador como o santo evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação